A ação do dia 28 de março de Namaré foi muito importante, pois a partir do nosso banco de dados realizado no ano passado, foi possível fazer um diagnóstico e um mapeamento das famílias de maior vulnerabilidade Namaré. Então criamos alguns critérios estabelecidos para que essas famílias tivessem a segurança alimentar garantida. Então a partir dos critérios crianças fora da escola, mães chefes de família, idosos que não recebem nenhum tipo de benefício, nós conseguimos alcançar essas famílias nesse momento e dar para elas a garantia da segurança alimentar. Então para nós foi muito importante alcançar essas 500 famílias Namaré. Então foi uma ação de muito trabalho, não só do trabalho de campo, mas também um trabalho a partir desse mapeamento para garantir o direito da alimentação a essas famílias. A gente sabe que tem famílias que não têm telefone, não têm nenhum meio de comunicação, não estão nos cadastros para receber benefícios do governo. São essas famílias que nós queremos atingir aqui nas 16 favelas da Maré. São essas famílias que a gente precisa cobrar uma política pública que realmente dê conta de trabalhar a segurança alimentar. Eu trabalhava em casa de família, só que devido à pandemia isso tudo ficou muito difícil. Eu tenho duas crianças na escola, que o meu terceiro filho já terminou os estudos, ele fez 20 anos. Então essa cesta está me ajudando muito devido a eu não ter o direito ao Bolta Família, essa cesta que está me ajudando no momento dessa pandemia. Eu acho que tem um tema importante aí que a gente precisa trazer para as nossas pautas, para as nossas agendas, uma organização como a Rede da Maré, que nunca trabalhou esse tema. A Rede da Maré, dentro desse novo momento da campanha, vai atuar em três grandes frentes, segurança alimentar, educação e saúde, dando continuidade ao Conexão Saúde, testagem, telemedicina e isolamento seguro. E também captando o recurso para que a gente consiga apoiar as unidades de saúde com equipamentos de proteção individual e assim garantindo que o atendimento nas unidades de saúde esteja protegendo os profissionais e a população. Por isso é importante os nossos patrocinadores continuarem doando, porque realmente ainda tem muitos moradores precisando. O número do Covid só vem aumentando. Essa ajuda é muito boa para os moradores aqui na Maré. Música 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 Música